A SMTU vai investigar empresas do transporte coletivo que estariam fazendo desvio de combustível aqui na capital. O pedido foi feito pela Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Manaus. A denúncia foi feita pelo vereador Marcelo Serafim. A suspeita é de que as empresas teriam comprado cerca de 600 mil litros de diesel a menos em fevereiro, comparado ao mesmo período de outros anos. Hoje, o superintendente da SMTU assinou a sindicância pedida pela CMM. Tem que provar. Quem acusa, cabe o ônus da prova. Mais caro, cabe a nós também apurar todos os fatos. E se for apurada a veracidade disso aí, a empresa vai ser com certeza, vai ser sancionada de forma austera. E caso ela não seja comprovada essa situação de desvio de combustível, ela tem todo o direito também de entrar contra a pessoa que o denunciou. Agora, uma comissão formada por três funcionários da SMTU vai ouvir o vereador que fez a denúncia, representantes das empresas supostamente envolvidas e testemunhas. Todos os documentos vão ser analisados. A Câmara faz seu papel e busca da SMTU as informações necessárias, na qual nós pedimos aí uma sindicância e vai ser instaurada a partir de hoje. Tem um prazo aí para que ela possa apresentar essas informações para a Comissão de Transporte da Câmara. As investigações devem durar cerca de um mês, mas se for preciso, a SMTU vai prorrogar o prazo por mais 30 dias. E se for comprovado que houve mesmo desvio de combustível pela empresa que foi denunciada, ela pode pagar uma multa ou até mesmo ter a quebra de contrato. A Câmara já antecipou, porque nós percebemos uma aflição na população com relação ao sistema de transporte e também temos a obrigação de acompanhar aquilo que está surgindo com uma denúncia grave como essa e nós pedimos então instalação de uma sindicância. Os autos vão ser encaminhados para o Ministério Público e uma ação na Justiça contra as empresas será aberta. Agora a gente fala de basquete, porque Brasília e Flamengo já estão aqui em Manaus. As duas equipes chegaram hoje. Gritarias, muitos flashes e claro, torcida organizada. Cada partida é uma novidade para os torcedores e a ansiedade é grande. Sempre que tem futebol, basquete aqui em Manaus, a gente recebe jogadores. No jogo passado também a gente teve aqui recebendo jogadores. Dessa vez não ia ser diferente. É, não ia ser diferente, né? Não tem preço estar com uma torcida, não tem preço estar perto deles, não tem preço ver o quanto eles realmente retribuem tudo. As equipes de basquete do Flamengo e de Brasília chegaram no mesmo horário, às três da tarde. O que é entre Flamengo e Brasília, neste sábado, é pela fase classificatória do novo basquete Brasil. Apesar do Flamengo já ter confirmado a liderança na primeira fase, o Brasília ainda estar em busca de classificação, o jogo promete muitas emoções. Isso porque a rivalidade entre eles vai além. Eles querem mais que o título. É sempre duro vir de uma derrota e depois ter que enfrentar o Flamengo, mas com certeza a gente vai estar firme e forte aí para sábado, tentar uma vitória importante para a gente se manter nas primeiras colocações. O Marquinhos garantiu que no sábado não vai ter refresco para o adversário, não. Embora a gente esteja com o primeiro lugar garantido, foi uma das equipes que derrotou a gente no primeiro turno, então a gente está bem motivado para reverter esse placar. Ciente disso, o Guilherme Giovanoni disse que apesar da ausência de alguns jogadores, a equipe vai lutar para se manter no G4 e folgar na primeira fase dos playoffs. Eu acho que jogar contra o Flamengo é o maior clássico do NBB, a gente sabe disso já. São os dois únicos campeões da competição até hoje e eles já têm uma tranquilidade de estar garantido em primeiro e a gente está lutando pelo G4. Então vamos encarar como se fosse uma final aí para a gente, para a gente obter essa vantagem para a próxima fase da competição. Do basquete para o futebol, as meninas do Iranduba seguem impossíveis no Campeonato Brasileiro. Ontem na colina, a vítima foi o Grêmio de Porto Alegre. E olha, a vitória do Hulk foi de goleada, 4 a 0. O Iranduba começou ofensivo. Antes mesmo do primeiro minuto de jogo, Mayara acertou a trave do Grêmio. Aos 14 minutos, o Verdão abriu o placar com Camila, após tabelinha entre Danielena e Mayara, pelo lado esquerdo do ataque. No segundo tempo, o Hulk da Amazônia continuou com todo o gás. Logo aos 4 minutos, Danielena recebeu o passe de Jenny e ampliou o marcador. 2 a 0, Iranduba. Aos 19 minutos, Kellen, que tinha acabado de entrar no lugar de Glaucia, ampliou mais uma vez o placar. 3 a 0, Iranduba. E ainda cabia mais. 10 minutos depois, Jenny recebeu o passe de Camila e, em belo chute, fez o quarto do Iranduba. Foi mais uma goleada do Iranduba que se mantém invicto na competição e, com o resultado, assume o primeiro lugar no Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Se preparar para o que a gente vai enfrentar no domingo, entendeu? Sempre com humildade, sabendo respeitar o adversário. A torcida vem aqui para prestigiar a gente, torcer para a gente. A gente tenta dar esse presente para a torcida e, consequentemente, estamos tentando fazer um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Iranduba enfrenta o Vitória de Pernambuco, também no Estádio da Colina, aqui em Manaus. São boas, né? Jornal em Tempo de Alta Manhã, 18h20. Até lá. Jornal em Tempo de Alta Manhã. Jornal em Tempo de Alta Manhã.